Sopa Wiki, podcast do Wiki Movimento Brasil, com produção da Rádio Tertúlia. Imagine um mundo em que cada pessoa tem livre acesso à soma de todo conhecimento humano. Isso é o que estamos fazendo. Essa frase é de Jimmy Wales, um dos criadores da Wikipédia. Ela se encaixa super bem neste último episódio do podcast, porque resume tudo o que vem sendo construído no ecossistema do conhecimento livre, desde a criação da Wikipédia, lá em 2001. São inúmeros projetos, cursos, trocas, discussões e pessoas que participam ativamente em diferentes países da mais famosa enciclopédia digital do mundo. E toda essa trajetória de mais de 20 anos foi construída de forma colaborativa com a comunidade global do movimento Wikimedia. Bom, então, esse trabalho todo resultou na difusão de um número cada vez maior de conteúdos livres circulando na internet. São conhecimentos de ponta, de qualidade, com uso de fontes de pesquisa, referências com informações científicas, além de disponibilizarem acervos de museus e bibliotecas de forma aberta. O Wikimovimento Brasil, ou WMB, foi fundado em 2013. É um grupo de usuários incumbidos da missão de ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo nos projetos da Wikipédia no Brasil. E como articular uma rede de voluntários, de ações, tão diversas em um país imenso como o nosso? Uma das propostas do WMB é promover uma governança mais participativa e inclusiva para seguir a mesma linha de atuação do movimento Wikimedia. Calma que você vai entender melhor. A estratégia do movimento Wikimedia definiu iniciativas prioritárias para governança e equidade nas tomadas de decisão de forma global. Entre elas, estão a formação de um conselho global e a elaboração da Carta do Movimento, um documento que vai definir papéis e responsabilidades das diferentes partes relacionadas ao movimento Wikimedia, como, por exemplo, voluntários, afiliados, como é o caso do WMB, entre outros. E para falar sobre esse assunto, eu conversei com Chico Venâncio, vice-presidente do Wikimovimento Brasil, no Maranhão. Ele ressalta que há muitas conquistas a comemorar no movimento Wikimedia, especialmente no que a Wikipédia conseguiu alcançar nos últimos 20 anos. Mas aponta também desafios que permanecem. Especialmente quando a gente pensa no sul global, nos países de desenvolvimento, a gente vê que as regras, as formas de acesso não são pensadas nesses locais, não são pensadas nesses acessos. E eu acho que o pensamento que a gente tem no desenvolvimento do Brasil é esse. A gente precisa expandir essa governança para que essas prioridades, esses assuntos entrem em prioridade, assuntos que são importantes, os acervos do sul global são ainda menos participantes, são menos vistos dentro do movimento Wikimedia, dentro dos projetos do movimento Wikimedia, do que o acervo dos países centrais. O Wikimovimento Brasil entende que essa falta de diversidade, essa falta de acesso igual à participação no movimento, tem um impacto direto na missão de reunir o conhecimento do mundo inteiro. Já deu para perceber que o nosso papo hoje é governança, né? Você sabe o que significa esse termo? Peraí que eu já estou fazendo a busca aqui na Wikipédia. Governança. Pronto, pesquisar. A governança compreende todos os processos de governar, seja pelo governo de um Estado, por um mercado ou por uma rede, sobre um sistema social ou através de leis, normas, poder ou linguagem de uma sociedade organizada. A governança é a forma como as regras, normas e ações são estruturadas, sustentadas, reguladas e responsabilizadas. E dentro dessa questão de governança no mundo Ike, está a articulação com outros países lusófonos. Quer um exemplo? Eu conversei com a Laércia Valeriana Insali, uma jovem jornalista da Guiné-Bissau, país da costa ocidental africana que tem o português como língua oficial. Ela comentou que o que acontece é que a realidade de países como o dela, muitas vezes é contada por outras pessoas e não por quem vive lá. O interessante disso é justamente que, ao participar dos projetos Wiki, pessoas de qualquer lugar, assim como a Laércia, podem começar a contar sobre seus países dentro da internet livre. Uma das ações que estão na estratégia do Wiki Movimento Brasil é identificar necessidades da comunidade lusófona e organizar programas buscando novas formas de gerar engajamento consistente nos projetos Wikimedia. A comunidade dos países da língua portuguesa comungam a mesma aspiração, sobretudo nós da África lusófona. E quando isso acontece, sempre surgem mudanças positivas, porque cada decisão ou ação partilhada ajudam a tomarmos decisões ou melhores resultados em todos os âmbitos. E esse empoderamento fará com que estejamos mais preparados para cumprir com os princípios do movimento Wiki, através das interconexões, dos aprendizados, sustentabilidade e entre outros. Esse princípio do Wiki pode nos ajudar bastante aqui na Guiné-Bissau, porque aqui na Guiné-Bissau há dificuldade, há uma grande barreira por algumas pessoas, em algumas zonas. E sabemos que realizando sessões, palestras presenciais, intercâmbios, falando com pessoas, partilhando ideias sobre diferentes assuntos, e isto fará com que eles não se sintam limitados, estarão mais abertos a partilhar suas experiências. A estratégia do movimento Wikimedia traçou metas até 2030 em um esforço colaborativo para imaginar e construir o futuro do conhecimento livre proposto pelo movimento. Esta estratégia traz mudanças estruturais e culturais para enfrentar desafios e novas oportunidades neste ecossistema. E, afinal, qual a importância da governança participativa e inclusiva para o Wiki Movimento Brasil? Quem definiu muito bem isso para a gente é a Flávia Dória, uma liderança das Wiki Editoras LX, mas que também já botou a mão na massa para colaborar na formação de lideranças. E ressalta que a diversidade é essencial. A gente não faz um movimento do movimento Wikimedia, a gente não faz sem a participação das pessoas que foram marginalizadas até agora, não só porque isso é um dos objetivos da estratégia do movimento, mas porque a gente precisa conectar esses projetos com a sociedade. E as pessoas não vão editar na Wikipédia ou em nenhum desses projetos se elas não se enxergarem ali. Eu acho que quando a gente fala sobre liderança e governança, isso é fundamental. As pessoas precisam se enxergar. As lideranças também servem para esse lugar de exemplo. Eu sou a Annelise Moreira e este é o último episódio do podcast Sopa Week. Esta primeira temporada é uma conversa aberta sobre plataformas de conhecimento livre e impacto social. O Sopa Week é uma iniciativa do Wiki Movimento Brasil, uma associação sem fins lucrativos, afiliada à Fundação Wikimedia. O WMB, que é a sigla dessa organização, foi fundado em 2013. Ele reúne editores voluntários que atua para ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo e a comunidade nos projetos do Wiki Movimento Brasil. O Wiki Movimento Brasil também apoia o trabalho de organizações sociais nesse ecossistema do conhecimento livre. Então, vem comigo para o episódio de despedida da primeira temporada do podcast. Vamos falar sobre governança na internet, especialmente no mundo Wiki. Bits, bytes, internet discada, disquete. Alguma dessas palavras é familiar para você? Vem comigo nessa linha do tempo da internet brasileira. 1988, governo de José Sarney, o primeiro presidente à frente do primeiro governo civil após o fim da ditadura no Brasil. Foi no ano da promulgação da Constituição Federal Brasileira que a internet chegou ao país. Nesta época, a internet era lenta e restrita a um grupo de estudantes e professores universitários paulistas e fluminenses. A FAPESP, em São Paulo, e o Laboratório Nacional de Computação Científica, no Rio de Janeiro, buscavam meios de conectar os pesquisadores brasileiros ao mundo. Tempos depois, já em 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet. O objetivo dele era orientar as diretrizes e políticas da internet no país, passando a controlar formalmente a gestão dos domínios BR. No ano seguinte, a internet passou a ter provedores comerciais. Começamos o desenvolvimento da rede de telecomunicações e, aos poucos, a internet foi virando a estrela do cotidiano, como uma espécie de serviço quase indispensável das empresas e dos lares brasileiros. A qualidade, velocidade e o conteúdo mudaram muito ao longo das décadas. Atualmente, como a gente viu ao longo da temporada do Sopa Wiki, os desafios são outros. Alguns deles, em relação à exclusão digital, inclusão de grupos subrepresentados, os direitos e deveres do ambiente online no Brasil, enfim, a lista é grande. Falar sobre isso, às vezes, é bem polêmico, porque, muitas vezes, tem quem pense que regular plataformas digitais é cercear a liberdade de expressão. E não é nada disso. Como a informação é sinônimo de poder, a internet é um espaço de poder em disputa. Falar de incidência política é abordar, no século XXI, as reivindicações das ruas, mas também das redes virtuais como espaços de disputa. Nós conversamos com o vice-presidente do Wiki Movimento Brasil sobre como está essa história da governança na internet. Sou o Chico Penance. Comecei a editar e pedra em 2006. Não tenho 16 anos. Então, já estou há um tempinho como voluntário do Wiki Nível. Eu, atualmente, sou vice-presidente do Wiki Movimento Brasil e tenho, acho que nos últimos 10 anos, acolhado nessa parte mais meta de governança, diferenciamento do afiliado no Brasil, do movimento de ferramentas. E, ultimamente, bastante nessa área de quase que love, do conhecimento livre, frente ao Congresso Brasileiro, que é o que a gente consegue fazer hoje, mas a gente queria conseguir expandir isso até um posto para outras áreas. Então, voltando ao tema deste episódio, a Wiki tem uma governança bem diferente do restante da internet. Você já parou para pensar o que pode ser dito ou divulgado? E quem decide o que está no mundo digital? A gente sabe que a desinformação e o discurso de ódio estão rolando soltos em postagens, textos, vídeos e imagens. Mas é possível garantir um espaço saudável e seguro? Esse assunto é discutido por meio do marco civil da internet. Você já deve ter ouvido falar dele, mas sabe exatamente o que é? Voltei aqui para a internet e achei o termo na Wikipédia. O marco civil da internet, oficialmente Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, é a norma legal que disciplina o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem faz uso da rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. A lei aborda temas como neutralidade da rede, privacidade, retenção de dados, a função social da internet, liberdade de expressão e responsabilidade civil de provedores. O marco civil da internet é uma referência da governança na internet. Essa lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff tem 32 artigos e, se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixamos o link na descrição desse episódio no Tocador de Podcast. Essas questões abordadas pela Lei nº 12.965 são macro, mas dentro do WMB existem debates importantes que vão nesta direção. A estratégia do movimento Wikimedia é um processo coletivo, com articulações a nível global e local. E a governança é fundamental nisso, já que ela também está relacionada ao fato de a Wikipédia e os projetos Wiki, de maneira geral, ter impacto. Para você ter uma ideia, a Wikipédia costuma aparecer entre os sites mais acessados do mundo. No ranking da Exploding Tops, de dezembro de 2023, por exemplo, ela aparece em quarto lugar e é o único site que é .org e não .com, ou seja, um único que não é registrado como uma empresa nem visa lucro. Voltando ao tema da estratégia do movimento Wikimedista, o principal objetivo dela é tornar a Wikimedia a infraestrutura básica do conhecimento livre até 2030. E essa direção está ligada às ideias fundamentais do conhecimento como serviço e equidade do conhecimento que a gente já abordou nos episódios 1 e 4 do Sopa Wiki. Se não ouviu, fica a dica. Dentre as recomendações da estratégia do movimento Wikimedia, para segurar a equidade nas tomadas de decisão, está a criação do Conselho Global. Ele é formado por pessoas escolhidas pelas comunidades e que são reflexo da diversidade que constitui o movimento Wikimedia. Eu não sei se 2030 ainda é um alvo factível para implantar toda a estratégia, mas eu acho que a gente conseguiu discutir muita coisa e alcançar vários diagnósticos, tanto de problemas, quanto de possíveis caminhos a serem trilhados para frente, desafios que temos como conseguir. Um deles é justamente a criação de um órgão responsável ao movimento como um todo, que não seja diretamente a Fundação Wikimedia. Essa discussão foi uma discussão muito ampla e é o que estamos tentando construir, é como esse conselho deve se fazer agora. Então nós já estamos num passo bem avançado dentro dessas discussões de estratégia e como alterar a governança para chegar a algo mais inclusivo das comunidades que não conseguiram se incluir nos processos de governança e que consiga, ao mesmo tempo, atender os diferentes participantes do movimento, tanto os participantes atuais como diminuir a barreira de participação e você ter mais participantes no futuro. A internet, ao longo dos anos, foi se transformando e o debate sobre ela também. O acesso ainda não é igualitário. Chegamos em 2023 com 29 milhões de pessoas sem ter usado a internet. Esses dados são da pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. É muita gente, né? Mas outras pautas também foram para a arena digital. Do direito digital no Brasil, discussões sobre os marcos regulatórios, como as plataformas digitais podem combater a circulação de conteúdos nocivos e de ódio, a concentração de poder dessas plataformas, das chamadas Big Techs, tudo isso está em debate no Brasil, como a regulação das plataformas. Você já ouviu falar do Comitê Gestor da Internet? O CGI? Bem, se trata de uma estrutura multissetorial responsável por coordenar e integrar as iniciativas relacionadas ao uso e o funcionamento da internet no Brasil. E isso é muito importante. Inclusive, as pessoas relacionadas ao movimento da Wiki costumam até dizer que a Wiki é como uma espécie de último bom lugar da internet. E por que será? A nossa forma comunitária de moderação e organização, de fato, organização de governança que a gente tem decisões em cada comunidade feitas dessa forma através do consenso, isso não é comum. Isso é errado na internet e não é isso que está na cabeça dos deputados, não é isso que está na cabeça dos reguladores de alguma agência regulatória quando eles estão pensando em regular a internet ou regular plataformas de conteúdo. A gente não tem certeza que lá na frente o Instituto Brasileiro não vai considerar que o Wikipédia é uma rede social. A gente não tem certeza que não vai considerar que não é uma plataforma de conteúdo de terceiros, de massa. E as definições nessas discussões de governança normalmente não estão pensando nisso. Elas estão preocupadas com o TikTok, com o Twitter, com o Facebook. E a gente precisa estar sempre trazendo. mas a nossa forma de responder à moderação é essa. A gente pensa que isso tem funcionado, a gente pensa que a gente não vê desinformação na mesma medida que a gente vê nas outras áreas da internet, na Wikipédia. Para continuar funcionando, a gente precisa que essas regras continuem sendo possíveis. Não é só o Brasil que enfrenta dificuldades de conectividade e barreiras no avanço do conhecimento livre. Outros países de língua portuguesa também lutam para serem incluídos no mundo online e também, por que não, também serem produtores de conhecimento. Bora comigo agora para um país da África que ficou bem conhecido nos outros continentes pelos seus parques nacionais e pela vida selvagem. Sou Laércia Valeriani Sali, sou jornalista da mídia digital Capgev. Também sou co-fundadora da mesma mídia. Sou da Guiné-Bissau e sou novo integrante da UIC. A Laércia está participando do Calibra, uma iniciativa do UIC Movimento Brasil, sendo capacitada para fomentar o surgimento de uma comunidade de UIC medista em seu país. O Calibra é um projeto de capacitação desenvolvido pelo UIC Movimento Brasil com o objetivo de formar voluntários para atuação como multiplicadores do movimento UIC Mídia no Brasil, levando em conta a importância de crescer a comunidade em estados fora de São Paulo e do Sul, onde ela ainda está mais presente. Antes da gente falar do conhecimento livre na Guiné-Bissau, é importante a gente entender o contexto de onde a Laércia fala. A Guiné-Bissau muitos já conhecem, muitos brasileiros, eu tenho certeza, porque quando a pessoa fala assim, ah, eu sou da Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau onde fica? A Guiné-Bissau fica situada na costa occidental da África, faz fronteira com Guiné-Conakry, as pessoas também confundem. A Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry fazem fronteira e também a Guiné-Bissau faz fronteira com o Senegal. Temos mais de 2 milhões de habitantes, temos várias etnias, somos um povo laico. A Guiné-Bissau, sim, muitas pessoas soubem falar da Guiné-Bissau através das crises políticas, como é normal em África, mas a Guiné-Bissau é um país também de muita tranquilidade e que muitas pessoas não sabem. Há vários lugares históricos na Guiné-Bissau e a Guiné-Bissau também tem várias personalidades que merecem serem conhecidas no mundo fora e que até agora não estão apresentadas ou se for fazer uma pesquisa junto da plataforma na Wikipédia. Não vais encontrar, mas há muita história da Guiné-Bissau que pode ser contada na Wiki e que fará com que as pessoas fiquem apaixonadas e conheçam de perto mesmo a nossa realidade. Segundo dados de novembro de 2023, a Wikipédia lusófona ocupa a 18ª posição em número de artigos. São mais de um milhão de artigos. Uma das apostas do Wikimovimento Brasil é reforçar as capacidades de governança da internet com a participação de múltiplos atores. Uma das formas é coordenar processos estratégicos da comunidade lusófona, afiliados parceiros e estruturas políticas emergentes no movimento Wikimedia. Assim como esse exemplo que eu vou te contar agora. Na nossa conversa, a Laércia comentou que a integração dela com o Wiki aconteceu depois de um encontro que ela participou em Abidjan, na costa do Marfim, convidada por uma amiga que já atua com o Wiki. A partir daí, ela começou a ter uma formação para contribuir com a Wiki lusófona e começou a fazer parte do Calibra. O projeto Calibra surgiu em 2021 como um desdobramento de uma pesquisa sobre a estratégia do movimento Wiki na comunidade lusófona. Esse estudo tinha o objetivo de identificar possibilidades e limites para a implementação de uma estrutura de governança compartilhada pelas comunidades Wikimedia de língua portuguesa. Entre os principais resultados encontrados está a constatação de que o avanço da implementação da estratégia do movimento na comunidade lusófona precisaria de um passo anterior. O engajamento dos seus membros em atividades estratégicas para que essas iniciativas prioritárias fossem implementadas de acordo com especificidades da comunidade lusófona. Mais pessoas precisariam estar ocupando e compartilhando papéis de liderança pelo movimento Wikimedia. A alternativa para esse desafio resultou no programa de capacitação que preparasse Wikimedistas para a atuação como multiplicadores do movimento Wikimedia no Brasil. Quando eu conversei com a Laércia por videochamada fazia duas semanas que ela e um amigo estavam participando das sessões do Calibra. Essas sessões têm estado a nos ajudar bastante porque somos principiantes no movimento ainda não realizamos nenhuma atividade e essa sessão está a nos preparar para que no futuro qualquer atividade que queira caso realizar atualmente estamos a pensar lá para o início do ano fazer uma apresentação da WIC junto das universidades e no início queremos ainda fazer com a Universidade Lusófona da Guiné fazer uma apresentação do movimento para que eles também conheçam de perto porque é uma coisa nova para nós cá na Guiné-Bissau para que os estudantes possam conhecer quais os benefícios da WIC para a nossa vida acadêmica. Um dos artigos que a Laércia pensa em escrever na Wikipédia a respeito da Guiné-Bissau é sobre circuncisão feminina sabe de acordo com a UNICEF na Guiné-Bissau metade das mulheres entre 15 e 49 anos foi submetida a essa prática de mutilação feminina que é proibida fiz uma pesquisa assentamente na WIC e não tem nenhum artigo que fala sobre acho interessante a história que as mulheres da Guiné-Bissau estão passando não só na Guiné-Bissau mas a nível da África algumas pessoas ou algumas etnias acham que consideram isso como coisa tradicional para elas tem que ser feita nas meninas enquanto que a lei proibe as pessoas de realizarem circuncisão nas meninas e na Guiné-Bissau há organizações que estão a trabalhar dia a dia organizações internacionais e nacionais também estão a trabalhar em colaboração para que possam pôr fim a esta prática considerando prática nefasta Alô? Oi voltou cortou sem internet pode continuar A Guiné-Bissau enfrenta enormes desafios de conectividade apenas 35% da sua população tem acesso à internet segundo dados da ONU de 2021 e essas barreiras hoje em dia limitam essas pessoas de estar em diversos ambientes eu tenho acesso à internet apesar das dificuldades apesar também da carência de internet a internet é muito cara para nós estar na Guiné-Bissau em relação a outros países mas tentamos adaptar a nossa realidade mas o movimento WIC através de suas atividades e seus programas de diversificação da comunidade humanista do conhecimento livre através também dos seus eventos educacionais sobre direitos humanos que é um dos temas mais discutidos aqui na Guiné-Bissau sobre a democracia sobre a liderança e entre outros acho que vai conseguir criar uma interconexão fazendo com que uma comunidade aqui na Guiné-Bissau não se sinta limitada a expressar o seu conhecimento WIC Movimento Brasil atua para mudar esses espaços e as dinâmicas da internet da comunidade lusófona e também da própria Wikimedia eu conversei com a jornalista Flávia Dória que começou a contribuir na Wikipédia em 2020 como voluntária ela já passou por vários projetos desde a formação de lideranças já trabalhou também para a fundação Wikimedia fazendo uma ponte entre a comunidade lusófona até chegar aos projetos em que ela está atuando hoje eu sou a Flávia Dória eu sou jornalista eu sou da área de jornalismo e comunicação eu comecei em 2020 nessa época de pandemia editando na Wikipédia mesmo e atualmente eu sou co-coordenadora das Wikeditoras LX que é um grupo voltado para questões de gap de gênero dentro da Wikipédia e outros projetos da Wikimedia e eu atualmente também sou embaixadora regional do Arts and Families que é um dos afiliados que a gente tem no movimento global é um afiliado global que também lida com questões de gênero questões de equidade de conhecimento e eu sou embaixadora aqui da Europa porque eu estou residindo em Portugal e nós começamos a conversa falando sobre o projeto Wikieditoras LX esse é um grupo que já tem quatro anos e é voltado para pessoas cis trans e pessoas não binárias que surge como uma demanda para que essa população participe e produza conteúdo na Wiki o ano de 2023 foi o primeiro que o grupo contou com financiamento para o projeto além das questões de gênero o Wiki Editoras LX abrange quem está nas margens como elas costumam definir os encontros das editoras LX são quinzenais e abertos para a participação da lusofonia de forma online ou presencial no início do projeto os verbetes eram voltados para biografias de mulheres cis trans e pessoas não binárias hoje já tem páginas de assuntos de interesse como aborto ou sobre a história do feminismo em Angola por exemplo esse grupo ele surge de uma necessidade de preencher esse gap de gênero que a gente tem não só na Wikipédia mas nos outros projetos Wikimedia a gente sabe pelas pesquisas que existem as mais otimistas dizem que a gente tem menos de 20% das pessoas que editam na Wikipédia são mulheres e aí também eu gosto sempre de falar que esses dados eles trabalham ainda num lugar de binaridade muito grande então a gente vai ter sempre dados trabalhando noções de homens e mulheres e em termos de conteúdo dentro da Wikipédia lusófona a gente tem cerca de 18% das biografias são sobre mulheres então é muito importante que a gente tenha grupos projetos iniciativas voltadas para essa questão segundo a Flávia um dos desafios para os próximos anos é mudar o perfil de quem edita e está na liderança dos projetos na UIC a maioria é predominantemente homens do norte global com mais de 30 anos de idade e com ensino superior está percebendo como toda essa conversa costura o que falamos antes sobre questões de governança e a importância de construir espaços mais colaborativos e inclusivos a Flávia participou do grupo para o desenvolvimento de lideranças da Wikimídia formado por 15 lideranças do movimento global o resultado final foi criar uma série de diretrizes e materiais voltados para esse público ela define o conceito de lideranças no plural a gente tem sempre brechas gênero não é a única brecha a gente está falando de brechas de raça brechas que estão ligadas a questões geopolíticas de neocolonialismo então eu sou uma mulher cis sou branca sou do sul global sou brasileira eu não cubro todos os recortes então eu acho que essa é uma consciência também que é importante a gente ter para a gente poder se aliar e chamar pessoas que aos poucos comecem a cobrir todos esses recortes para que o conhecimento livre seja mais plural e mais representativo do que é a nossa sociedade a Flávia fala que a liderança praticada pelo movimento Wikimídia é muito diferente do que automaticamente a gente associa a palavra governança que é uma visão mais empresarial mais capitalista e com posições hierárquicas esse movimento ele acaba sendo um bom exemplo de que é possível sabe é possível a gente ter um impacto né porque o movimento Wikimídia tem um impacto enorme no que diz respeito a educação e a conhecimento livre é possível fazer um trabalho significativo explorando outros modelos de governança né explorando outras maneiras de se organizar é um movimento que vai buscar emprestado eu acho que de muitos movimentos sociais o modelo né de organização e ele fica nesse lugar meio que a gente conhece já de algumas organizações não governamentais que tem um pé aí e ao mesmo tempo ele tem um pé nos movimentos sociais né e aqui a gente volta com o vice-presidente do WMB Chico Venâncio porque na nossa conversa ele destacou justamente como essa questão da participação tem avançado no movimento WIC uma tentativa assim mais recente que eu vejo com muito mais força nos últimos 10 mas bem mais forte ainda nesse movimento de WIC Mídia 2030 de expandir o acesso ao movimento de expandir as formas de participação expandir as maneiras de tentar divulgar de tentar conseguir que outros participantes agreguem seus conhecimentos ao movimento WIC Mídia e eu acho que isso assim ainda é presente mas a gente já consegue ver uma diferença no que que está acontecendo nos diferentes projetos a partir dessas formas de busca mais ativa do conhecimento busca mais ativa de diferentes comunidades pois é nestes 5 episódios do SopaWiki você conheceu muitos dos desafios e conquistas para uma internet livre são mais de duas décadas em defesa do conhecimento livre e aberto foi em 2001 que a Wikipédia surgiu para se ter uma ideia de como o projeto cresceu em novembro de 2023 foram registrados 61 milhões de artigos escritos de forma colaborativa por diversos editores voluntários ao redor do mundo com edições ativas da Wikipédia em 321 idiomas e ao longo de toda essa caminhada do movimento Wikimedista especialmente no Brasil o Chico Venâncio destaca o rompimento de barreiras e preconceitos com o conhecimento livre eu acho que esse processo diminuir o estigma que a universidade tinha com o movimento Ikeemidia foi um processo bem importante eu acho que no Brasil a gente conseguiu amadurecer muito nisso hoje é visto como parte vamos dizer da extensão da pesquisa acadêmica da divulgação científica e como um passo inicial de uma pesquisa vamos dizer é sempre importante dizer o Wikipédia é uma fonte terciária não é uma fonte a gente não está colocando ali conhecimento novo a gente está trazendo conhecimento que estão em outras fontes eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco mais disso para dentro da universidade demonstrando esse processo como é que a gente faz porque as fontes são importantes como é que a gente avalia o ponto como é que a gente coloca e tem vários professores que fazem um trabalho muito legal de uso direto da Wikipédia para os alunos escreverem os artigos ou revisarem ou adicionarem fontes e isso realmente foi um amadurecimento muito importante tanto para o conteúdo que a gente tem porque na medida em que a gente tem esse uso acadêmico o conteúdo vai melhorando quanto para a reputação você notou que neste episódio acabamos por pontuar os temas dos outros eixos do WMB que foram bem explicados nos episódios 1, 2, 3 e 4 isso porque quando falamos de tecnologias justas para uma internet livre de mobilização social de parcerias para disseminar o conhecimento aberto e de equidade do conhecimento na internet precisamos pensar governança a governança e a forma como o movimento da WIC se organiza vão impactar diretamente nos outros pontos que envolvem tecnologia mobilização parcerias e a equidade do conhecimento por isso pensar e repensar a governança é tão central e um tema importante para entendermos mais do papel do Brasil nisso tudo e como estamos pouco a pouco discutindo a forma como as coisas funcionam e deveriam funcionar o WMB é um agente da mudança dessa governança que está em transformação dentro do movimento WIC que é global e está fazendo isso pensando a partir do contexto lusófono e também do que implica ser um país em desenvolvimento muito trabalho a ser feito né bem chegamos ao fim do quinto episódio e assim encerramos a primeira temporada do Sopa Week aqui você ouviu sobre temas que tem a ver com o debate do conhecimento livre no Brasil nós conversamos sobre dados abertos ciência aberta digitalização de acervos públicos inclusão de grupos marginalizados divulgação científica de dados de saúde de culturas locais povos originários equidade do conhecimento e nesta oportunidade de forma mais abrangente sobre governança ufa e olha que eu nem falei todos os temas que passaram por aqui se você ficou interessado em fazer parte dessa rede uma das maneiras mais simples é se tornar editor da wikipédia que é um espaço aberto e que qualquer pessoa que tem acesso à internet pode contribuir e compartilhar informação sobre qualquer assunto desde que cite as fontes adequadas esse é o início do caminho que a maioria dos voluntários percorrem no conhecimento livre para contribuir com a wikipédia é muito fácil basta se cadastrar para começar a editar ou criar verbetes então bora buscar um assunto do seu interesse aquele que você está estudando agora e começar a contribuir além disso se você se interessou por algum projeto específico vai na descrição dos episódios que a gente deixou todos os links lá se você gostou deste podcast faz uma avaliação no seu tocador de podcast em forma de nota ou comentário para que a gente consiga alcançar mais pessoas também vale compartilhar o link do episódio com mais amigos e nas suas redes sociais para saber mais sobre o Wikimovimento Brasil acesse wmnobrasil.org você ouviu o quinto e último episódio do podcast Sopa Wiki uma iniciativa do Wikimovimento Brasil com produção da Rádio Tertúlia este episódio teve roteiro produção e locução meus Annelise Moreira sonorização André Paroche edição Beatriz Pasqualino que coordena esse podcast junto de João Alexandre Pechansky Érica Zellini e Valéria Rezende revisão Lucas Pianta neste episódio você ouviu áudios da Wikicomons eu agradeço a sua companhia ao longo desta temporada até mais Sopa Wiki Podcast do Wikimovimento Brasil com produção da Rádio Tertúlia a 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 Rádio Tertúcia